Na compra da merenda escolar, aqui no município. Acompanha, na tela. Durante a coletiva de imprensa, a polícia apresentou em detalhes o curso e resultado das investigações da Operação Ponto Final 2. O gerente de controle operacional do interior 1, o delegado Eric Lessa, que esteve à frente do caso, concluiu o inquérito após quatro meses de investigações, com as últimas ouvidas de vereadores na quarta-feira passada. Ao todo, foram colhidos 22 depoimentos, expedidos cinco mandados de prisão, tendo dois cumpridos, colhidas 410 horas de escutas telefônicas e vídeos, que serviram de provas cautelares e resultaram em um inquérito de 600 páginas. Os vereadores investigados na Operação Ponto Final 2 foram indiciados pela polícia por corrupção ativa e passiva e organização criminosa. Evandro Silva, do PMDB, Val Duden e Neto, do PMN, foram apontados como líderes da organização criminosa e corrupção ativa, com pena máxima de 29 anos e três meses de prisão. Já Val das Rendeiras e Jadiel Nascimento, ambos do PROS, por corrupção passiva e integrar organização criminosa, com pena podendo chegar também a 29 anos e três meses de reclusão. De acordo com a polícia, no início das investigações, um pronunciamento do vereador Ranilson Enfermeiro, do PTB, na sessão do dia 24 de setembro, e publicado em um blog da cidade, chamou a atenção. Ele teria acusado a oposição de oferecer propina para que ele assinasse o requerimento de abertura da CPI da CGU, e o mesmo recusou a oferta, que segundo a polícia, foi aceita pelos vereadores Val das Rendeiras e Jadiel Nascimento. Na verdade, a investigação vinha correndo desde junho de 2013, e nesse momento nos chamou muita atenção essa fala do vereador, e ele teria dito que teria sido pressionado pela bancada da oposição com dinheiro para assinar o requerimento de abertura da CPI. Daí a polícia iniciou o trabalho e, em seguida, constatou que efetivamente se tratava de uma organização criminosa. O valor da propina paga pelos vereadores da oposição Evandro, Val e Neto, aos vereadores da situação Val das Rendeiras e Jadiel, foi de 30 mil reais, segundo o delegado, pago em duas parcelas, uma antes e outra após a abertura da CPI da CGU. Ainda de acordo com a polícia, a CPI que investigaria possíveis irregularidades apontadas em relatório da CGU, como na merenda escolar, seria utilizada pelos vereadores para barganhar valores junto ao Executivo. O inquérito policial encaminhado ao Ministério Público também pede o afastamento dos parlamentares dos cargos, e o bloqueio das contas bancárias dos EDIs. E agora o Ministério Público tem um prazo de 15 dias para ofertar a denúncia, e em seguida é ofertada a denúncia e o Poder Judiciário analisa se recebe ou não a denúncia. E a Comissão de Ética da Câmara de Vereadores se reuniu hoje pela manhã para discutir as medidas disciplinares que serão aplicadas aos 10 vereadores presos por suspeita de corrupção na Operação Ponto Final. A comissão pode até recomendar a cassação dos parlamentares. Olha só. Os parlamentares se reuniram a portas fechadas para tratar dos procedimentos internos da Casa referentes à Operação Ponto Final, deflagrada pela Polícia Civil no final do ano passado. Nós recebemos, dia 11 de fevereiro, um ofício da presidência dessa Casa, onde neste ofício consta que a presidência recebeu uma recomendação do Ministério Público, e esta recomendação originou-se aqui dentro desta Casa um parecer jurídico da Secretaria Jurídica. E, neste parecer, o presidente Leonardo Chaves recomenda também a instauração da Comissão de Ética para a apuração dos fatos. E no dia de hoje nós fizemos a instauração, autuamos os processos e definimos a relatoria deste processo, destes processos e a Secretaria dos Trabalhos. Participaram da reunião apenas membros da Secretaria Jurídica e da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara. O momento marca a instauração do processo disciplinar e da estratégia de ação da Comissão, que deve definir ou não a cassação do mandato dos parlamentares. Ficou estabelecido o seguinte organograma para essa investigação. Ricardo Liberato, do PSC, como presidente. Marcelo Gomes, do PSB, como relator. E Rosa Heldo de Vinópolis, do PROS, como secretário. A comissão é formada ainda pelos titulares José Ailton, do PDT, e Demóstines Veras, do PROS. Os suplentes são Edi Jailson da Caro Forró, do PT do B, Edmilson do Salgado, do PC do B, Ranilson Enfermeiro, do PTB, Lula Torres, do PR, e Heleno do Inocope. Durante a reunião, eles receberam também o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Casa, que trata dos deveres fundamentais e regras básicas de decoro que devem nortear a conduta de quem exerce a função. No Código, também estão previstas as penalidades para quem descumpre as regras, entre elas, suspensão temporária do registro do mandato e perda do mandato mediante cassação. E no próximo bloco, vamos mostrar que a Polícia Militar cumpriu a decisão da Justiça. E hoje pela manhã, o espaço onde funcionava a sede e loja do Comando Alvinegro foi fechado pela Polícia. E ainda, o Ministério Público se reuniu com representantes da Prefeitura para discutir o futuro do espaço utilizado pela antiga Vila do Forró. É daqui a pouco. Agora são 6 horas e 26 minutos. É preço baixo de verdade. É variedade e qualidade de verdade. É a chance de aproveitar para reformar a sua casa com uma casa nova. Confira. Revestimento Pamesa HD, 20 por 60, 11,98 metro quadrado. Porcelanato polido 60 por 60 extra, 35,98 metro quadrado. Bacia Estambul com caixa acoplada, a partir de 129,98. É por tempo limitado. É até sábado. Casa Nova Construção, em Garuaru e Santa Cruz do Capibaribe. Tem pra mim, tem pra tu e tem pra ela. Felicidade, venha, vou abrir minha janela. O bonos é assim. Sempre tem uma oferta com aquele precinho pra você. Lava-roupas em pote X100, B4,89. Feijão Carioca Parari, 2,69. Flocão Novo Milho, São Brás, 95 centavos. Kit Xambu e condicionador Palmo Livre, óleo de argã ou ceramidas, 8,98. E oitinho pode vir, o Bonanza tá bem aqui. Centro Veterinário Doutor Jerônimo Ribeiro. É o primeiro hospital veterinário do interior do estado. Profissionais capacitados, ambiente climatizado, plantão 24 horas, atendimento personalizado. Tratamento odontológico e ultrassom. Centro Veterinário Doutor Jerônimo Ribeiro. 813719-B129, Caru Baru. Sábado, é dia de botar o bloco na rua. E aproveitar o Sabadass Eletro Shopping. Na sessão de imóveis, você compra agora no carneio e só começa a pagar em maio. Conjunto de sofá com almofadas grátis, só R$ 74,90 mensais. Cama box casal em mola, só R$ 62,90 mensais. Com apenas R$ 799, você leva. Notebook ultrafino com 4 GB da cadeira e 500 em 3D. E refrigerador consul com desgelo cego. Com este ar-condicionado Split LG. Só R$ 799,00. No Sabadass Eletro Shopping. Perdeu, já era. Voltar às aulas com qualidade. Livraria estudantil, tem variedade. Tem tudo em material escolar. Facilidade, preço bom e prazo pra pagar. Livraria estudantil. Para a Prefeitura de Caruaru, valorizar a merenda é valorizar a educação. As escolas e creches da rede municipal recebem toneladas de alimentos de qualidade. Adquiridos também junto aos agricultores da região. Nas escolas, os nutricionistas supervisionam a preparação das merendas que são servidas aos alunos. Com uma merenda de qualidade, os alunos estão prontos para ter um bom desempenho nas aulas. Meus filhos traziam um lanche de casa, mas agora que eu vi que a comida daqui é de boa qualidade, comem só aqui. É a educação avançando em Caruaru. Venha fazer o test drive na Granjapa e aproveite as vantagens para passar o carnaval de carro zero. Mate 1.0 S Flex 2014 completo, 32.990 à vista. Ou entrada mais 60 parcelas de 399. Novo Centro 2.0, versões SSV 2014, com taxa zero em 18 meses. E IPVA grátis. Frontier S 4x2 turbo diesel gabine dupla 2014, de 91.990, por 88.990, com taxa zero em 24 meses. Só na concessionária Nissan Granjapa. TV Jornal Notícias. Oferecimento Estudantil. Há 70 anos. Jogo Rodo sempre junto de você. Afrodite Motel. O gostoso prazer de amar. Em Caruaru e São Caetano. GM Digital. Impressão na mais alta qualidade. 81-3723-3003. Icaruaru Locadora. A melhor frota. O menor preço. Fone 3722-3889. Voltamos com o TV Jornal Notícias. E hoje a Polícia Militar cumpriu a decisão da Justiça. As torcidas organizadas já estavam proibidas de ter acesso ao estádio do Lacerdão. Isso para inibir ações de violência durante os jogos realizados aqui em Caruaru. Mas agora, pela manhã, o espaço onde funcionava a sede e loja do Comando Alvinegro foi fechado pela polícia. Segundo o Ministério Público, esse espaço não é viável, já que possibilita ações de violência. A proibição do Poder Judiciário é o resultado da última agressão cometida por torcedores do Central a um adolescente. Torcedor do Santa Cruz, que passeava pelo centro de Caruaru, Márcio Maia da Silva, de 15 anos, foi espancado e golpeado na cabeça por integrantes da torcida do Central. Ele está no Hospital da Restauração, lá no Recife, se recuperando de uma cirurgia. E hoje, o Ministério Público se reuniu com representantes da Prefeitura para discutir o futuro do espaço, utilizado pela antiga Vila do Forró. Acompanhe, aqui comigo. A reunião entre a promotora Gilca Miranda e representantes da Prefeitura de Caruaru aconteceu na manhã desta sexta-feira, na sede do Ministério Público. Foram discutidas as mudanças no projeto para readequação do local. Esse projeto já tinha sido discutido anteriormente, da retirada da fila do forró, ela seria substituída por um projeto que contemplaria a prática de esportes, a prática de atividades recreativas e também uma preservação, uma valorização da questão da cultura. Haja vista que já existe ali, a fábrica Caruá e o museu, os museus. Então, esse projeto foi agora readequado com algumas modificações. A gente vai observar quais foram essas modificações na apresentação do projeto no dia 18 e logo após, será, segundo a Prefeitura, já a implantação do referido projeto. A questão vem sendo discutida pelo Poder Executivo e a sociedade desde 2012, quando a antiga Vila do Forró foi demolida pela Prefeitura. Recentemente, mostramos em uma reportagem que nenhuma obra seria realizada no lugar da vila, segundo o próprio presidente da Fundação de Cultura. Por enquanto, não vai ser feito por conta do grande e o pequeno espaço que está hoje o pátio de eventos para o São João do Caruaru. Durante o São João, vai ser utilizado novamente os bares e restaurantes aqui, com aprovação da maioria da população e a Vila do Forró fica na estação ferroviária para visitação do público. Na época, a promotora Gilca Miranda solicitou esclarecimentos do não cumprimento da determinação do Ministério Público. A Prefeitura refez o projeto e, no próximo dia 18, ele será apresentado novamente. Existe um projeto para o espaço, nós viemos trazer ao Ministério Público, estão fazendo as últimas adequações ao projeto, mas seria uma pista de cooper para o local, uma pista de ciclismo e uma academia similar ao que hoje temos a Academia da Cidade, com esse equipamento funcionando, sendo retirado durante o São João, a época da festividade de São João, e voltando logo após, para a utilização de toda a população. Nós temos o prazo até o dia 18 de março, para apresentar aqui ao Ministério Público o projeto já pronto, aí depois desse prazo nós vamos aí pelos trânsitos legais, né, os trânsitos legais aí da licitação e para o início das obras, a ordem civis para o início das obras, com certeza após o São João. E no próximo bloco, vamos mostrar que representantes da APAI se reuniram hoje à tarde na OAB para mostrar à sociedade um pouco do trabalho desenvolvido pela APAI aqui no interior. É daqui a pouco, agora são 6 horas e 34 minutos. Atenção, não compre nada antes de passar na Rabelo. Você vai fazer o melhor negócio de 2014. Cozinha 3 peças, Anitta, só 12 de 39,90 mensais. Guarda-roupa, 5 portas e 2 capetas pipa, por apenas 12 de 28,90 mensais. Estante para TV e DVD, só 12 de 39,90 mensais no cartão. Cama de mola casal, de 490, por 389 à vista. E tem muito mais, venha se surpreender no Marrabelo perto de você. De 20 a 23 de fevereiro, brinque o melhor carnaval em Catende. Dia 20, trio e banda asas da América. Dia 21, bloco é pressão e Geraldinho Lins. Dia 22, marreta é massa. Marcos Catende, araquento e saída da mulher da sombrinha. Dia 23, está de boa. Realização perpetua de Catende. O aniversário do Edu foi um barato. A Embala Festa estava lá. Nas embalagens, prendas, enfeites e todas as delícias. Como é bom contar com a Embala Festa. O Edu não vai esquecer. Embala Festa, sonhos embalados com amor. Atenção, a Via Estilos tem um recado para você. Grande produção das lojas Via Estilos. Para você que tem bom gosto na hora de vestir e presentear. Roupas e acessórios com 20% de desconto. E compras parceladas em até seis vezes nos cartões. Camisas de malha, gola polo, calças jeans, bermudas e muito mais para renovar seu guarda-roupa com atitude. É promoção de verdade, mas é por tempo limitado. Via Estilos, Caruaru e Toritama. Atenção, grande promoção de pisos na ABS Construção. Duas semanas de ofertas imperdíveis. Você nunca viu nada igual. De 1º a 15 de fevereiro. ABS Construção. 3722-4022. Conta Líder. Contabilidade, consultoria e planejamento tributário. Atendimento personalizado com qualidade e comprometimento com sua empresa. Consulte-nos. Conta Líder. 3721-9785-Caroaru. Sábado, é dia de botar o bloco na rua e aproveitar o Sabadaço Eletro Shopping. Na sessão de imóveis, você compra agora no carneio e só começa a pagar em maio. Conjunto de sofá com almofadas grátis, só R$ 74,90 mensais. Cama box casal em mola, só R$ 62,90 mensais. Com apenas R$ 799, você leva o ativo que ultrafino com 4 GB da cadeira de 500 e 3D. Refrigerador consul com desgelo seco. Com este ar-condicionado Split LG. R$ 799,00. No Sabadaço Eletro Shopping. Perdeu, já era. Eletro Shopping. Existem dois tipos de profissionais. Os que não se preparam para a evolução do mercado e os que estão prontos para fazer a diferença. Chegou a hora de escolher o grupo que vai mais longe. Inscrições abertas para o Centro de Pós-Graduação Augusto Cury. Com MBA em Administração, Saúde e Educação. E mestrado nas áreas de gestão de recursos humanos, terapia familiar e estudos educacionais. A escolha certa transforma sonhos em realidade. Centro de Pós-Graduação Augusto Cury. TV Jornal Notícias. Oferecimento Estudantil. Há 70 anos, de algum modo, sempre junto de você. Afrodite Motel. O gostoso prazer de amar. Em Caruaru e São Caetano. GM Digital. Impressão na mais alta qualidade. 81-3723-3003. E Caruaru Locadora. A melhor frota. O menor preço. Fone 3722-3889. Voltamos com o TV Jornal Notícias. E durante os meses de novembro e dezembro do ano passado, a campanha do Natal para todos. Aqui na TV Jornal, abraçou a causa da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. A APAI, onde mostramos para todo o interior do estado um pouco do importante trabalho que é desenvolvido pela entidade. Em janeiro deste ano, o prefeito José Queiroz assinou a doação do terreno para a construção da APAI aqui em Caruaru. Hoje à tarde, integrantes da Federação das APAI participaram de uma reunião, onde o intuito do encontro foi apresentar um pouco mais sobre esta causa tão nobre. Veja aqui comigo. A reunião contou com a presença de pais de crianças atendidas pelas APAI, representantes da Prefeitura de Caruaru, OAB e diretoria da APAI. O objetivo do encontro, realizado na sede da OAB Caruaru, foi apresentar o trabalho desenvolvido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a fim de conseguir para a entidade mais pessoas que venham a apoiar o serviço oferecido por ela. Um trabalho que vem ajudando bastante na evolução do Alisson, de oito anos. O pai dele, Ellisson, que se dedica exclusivamente ao filho, tem que seguir para a Grestina três vezes por semana para o tratamento do menino. Mas em breve, com a instalação da APAI de Caruaru, tudo vai ficar mais fácil na vida deles. Vai ser muito bom, porque não vai ser necessário eu sair da minha cidade para ir para a cidade vizinha, no caso, a Grestina. É um transtorno grande, né? É, um transtorno. Tanto assim, o transporte é muito incômodo, porque meu filho iria no meu colo, ainda vai, vai no meu colo e volta. Aí isso também é perigoso, né? No último dia, 31 de janeiro, a Prefeitura de Caruaru assinou, junto com representantes da Federação Estadual das APAI de Pernambuco, a ordem de doação de um terreno para a construção de uma unidade da associação no município. Uma conquista que, segundo a presidente da Federação das APAI de Pernambuco, só foi possível graças à campanha natal para todos, realizada durante os meses de novembro e dezembro de 2013, pela TV Jornal. Eu digo que foi importância ímpar, porque foi mostrado o trabalho, foi mostrado o avanço de uma criança, foi mostrado a felicidade da família e daí abriu o horizonte, né? Abriu o olhar da sociedade, abriu o olhar dos governantes. E aí nós conseguimos, assim, um grande ganho com isso, um grande ganho, que foi também o terreno. Não só de mostrar para a sociedade Caruaru o nosso trabalho e a importância de Caruaru ter um APAI, mas nós termos um terreno, um local bom, privilegiado e que possa não atender só Caruaru, mas toda a região. O presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB Caruaru falou como funcionará a parceria entre a entidade e a nova APAI, que funcionará na cidade. A OAB, junto com a APAI, vai buscar, vai ser um parceiro dessa instituição, né? A gente está extremamente feliz com essa chegada dessa instituição em Caruaru e a gente vai buscar parceiros para que torne a realidade da APAI em Caruaru. E essa edição do TV Jornal Notícias, dessa sexta, fica por aqui. Agora você assiste ao SBT Brasil. E quero lembrar aqui que, com o interno do horário de verão neste final de semana, o TV Jornal Notícias, na próxima segunda, volta a ser exibido às 7h20 da noite. Tchau, um bom final de semana. Tchau, um bom final de semana.